O Dia do Cliente é comemorado anualmente em 15 de setembro. A data foi criada para estreitar a relação entre cliente e vendedor. Várias ações, como sorteio de brindes, estoura balão e promoções, foram realizadas no supermercado dos Lagos, no restaurante dos Lagos e na Unifenas Café. Um dia considerado de grande importância para quem está à frente do comércio. A gente preza muito os clientes, o comércio depende do cliente. Então, acho que mais que legal a gente trazer o cliente e mostrar para eles que a gente está comemorando o dia deles. O cliente é quem fomenta os nossos negócios, ele é quem dá vida para os nossos negócios. Então, sem um cliente a gente não tem o que fazer, a gente não tem vida se não tiver cliente. Então, eles são muito importantes e eu acho que tudo que é muito importante merece ter um dia para comemorar. Ações são realizadas durante o ano todo. E o importante é manter o cliente satisfeito, tanto com o atendimento quanto a qualidade do produto. Todo mês a gente faz degustação, faz promoções, isso aí é direto no supermercado. O pessoal pode acompanhar nas redes sociais nossas aí, que sempre está tendo as promoções. A gente tem que dar o carinho para o nosso cliente sempre. Então, trazer esse cliente para perto da gente. A gente sempre busca alguma coisa para ter de novidade, promoção surpresa, cartão fidelidade. Então, a gente está sempre buscando comemorar, assim, todos os dias, né? Ter movimento aqui já é o motivo de comemoração. Então, a gente sempre traz essa proximidade com o nosso cliente.